Como excluir sua conta do Instagram passo a passo atualizado pelo celular? Para você excluir sua conta do Instagram é muito simples. Primeiro acesse o aplicativo do Instagram. Aqui no Instagram venha até o seu perfil do Instagram. Aqui no seu perfil toque nos três pontinhos no canto superior direito. Clicando sobre os três pontinhos vai em configurações e privacidade a primeira opção. Clicando em configurações e privacidade toque em central de contas a primeira opção também. E clicando aqui em central de contas vocês vão ver, vão estar clicando em dados pessoais. Clicando sobre dados pessoais clicam em propriedade e controle de contas. E clicando aqui em propriedade e controle de contas vá em desativação ou exclusão. Clicando aqui em desativação ou exclusão clique aqui sobre a sua conta do Instagram. E aqui vocês vão marcar a opção excluir conta. Para excluir a conta do Instagram toque em continuar. Tocando em continuar selecione aqui qualquer motivo e clique em continuar novamente. Feito isso aqui clique aqui em continuar. Clicando aqui em continuar vocês vão ver, vão estar informando aqui a sua senha do Instagram. E por fim vocês vão clicar aqui em continuar. E assim você vai ter aí 30 dias para a conta ser excluída. Lembrando que você poderá recuperar em até 30 dias. E aí E aí E aí Tchau.